Fala americano, fala americana, vou falar pra vocês aqui hoje o seguinte, eu vou te apresentar essa moto aqui, que é a Honda Goldwing, que eu tô fazendo essa viagem aqui nos Estados Unidos, aproveitar que esses dias eu tô parado, né, vou voltar pra estrada daqui a pouquinho, na segunda-feira, hoje é sexta-feira, no mês de julho de 2023, pra você que tá assistindo lá no futuro, e essa é a moto da perna americana, da moto de expedição sozinha nos Estados Unidos, a perna brasileira foi feita nessa moto que tá aparecendo aí pra vocês, na Scrum 411. E o pessoal me perguntou, que várias vezes, americano, você pode falar um pouquinho dessa moto, apresentar essa moto pra nós, e eu decidi fazer com a moto parada, que eu acho que eu tenho que mostrar algumas coisas aqui, que eu acho que é interessantíssimo, dessa motoca da Honda, que é uma moto que tá no Brasil também. Tá, vamos lá, gente, o que que nós temos aqui nessa moto que é tão especial? Bom, primeiro, dessa moto aqui, que eu acho que é importante a gente mostrar, é esse motor Boxer, né, um motor de seis cilindros, então a gente consegue ver três cilindros, né, eles são motores de 180 graus, tá, três cilindros ficam de um lado, três cilindros do outro, e esse motor, ele tem uma peculiaridade, que é o seguinte, ele chega a 119, quase 120 cavalos de potência, é, meu amigo, de torque, essa moto entrega 16 quilos de torque, então, é quase que como se nós estivéssemos andando um carro de duas rodas, tá, freio da Nissin, duplo na dianteira, simples na traseira, tá, e uma característica legal dessa moto é que a moto, ela não vibra, tá, é aquele esquema da Honda, né, as motos não vibram de jeito nenhum, nessa categoria das motos Touring, que são, na realidade, que eu deixei aberto aqui, ué, esqueci aberto, fecha, fechou, é, motos estradeiras, né, são motos pra você fazer viagem de longa distância, e se engana quem pensa que essa moto é só pra asfalto, tá, óbvio, você não vai fazer uma ruta 40 na Argentina numa moto pesada dessa, porque se você deixar ela cair, você vai ter muita dificuldade pra levantar um trambolho desse, né, um gigante dessa aí, mas se é uma moto, até vi que a galera soltou aqui, tem que arrumar isso aqui, cara, acho que frouxou o parafuso aqui, ué, é, ó, tá vendo, tem que dar uma arrumadinha aqui, já vou apertar aí, pegar as ferramentas dela e apertar. Agora, o conforto dessa moto é fantástico, né, inicialmente ela assusta um pouquinho por conta desse painel aqui, mas basicamente o que você tem aqui é função de rádio, né, você grava as estações de rádio, é uma moto antiga, essa é uma moto ano 2005, tá, é uma moto que tá, que tem tecnologia até hoje, né, então ela tem aqui os botões FM 2, 3, é, tem auxiliar, tem AM, tem CD, só que ela não tem CD, eu não consegui encontrar nenhuma entrada pra CD aqui, mas ela tem Bluetooth, você consegue conectar o celular, ela tem microfone, é, fone na realidade, de ouvido que você comunica com o garupa, tá, tem um sistema de som, tá, tem um sound system, um tanto na dianteira aqui com dois alto-falantes, um do lado direito, que vocês estão vendo aqui na minha mão, e outro do lado esquerdo, e também tem, é, do lado direito e lado esquerdo, é, para o garupa, tá, em adição a esses alto-falantes, ela tem aqui também uns porta-treco aqui, ó, você pode colocar, o dono dela deixou uma toalhinha aqui, um negócio pra limpar, tá, tem também, sei lá que diabo, é, escola, repelente de, de água, né, pra colocar aqui no, no display, aqui no display não, no painel da moto, na bolha, né, todos os comandos que você tem aqui, você tem alguns aqui também, pra volume, né, pra você mudar a estação de rádio, aqui pra você mudar o som, buzina, seta, farol alto e baixo, baixo aqui, imagino que seja pra controlar, é, o micro, o volume do fone de ouvido, se tiver comunicador, né, se tiver comunicando com alguém, o legal também, que se você não quiser tirar a mão, é, mexer aqui no, no guidão, você pode mexer aqui, aumentar o volume aqui, né, nesse botão, e aqui você pode mudar a função, tá, lá no painel, ela tem, é, trip A, trip B, aí tem os modos aqui, e tem um display que você pode mudar aqui também, o interessante também dessa moto, é que não para por aí, tá, ela tem também, aqui na frente, você tem, é, lugar pra guardar coisa, não falta de jeito nenhum, tá, então você tem aqui, pode guardar um monte de coisa aqui dentro, coloca óculos, celular, aqui ele tem uns fios pra carregar, é, celular, eu deixei aqui o carregador da bateria da GoPro, que eu uso aqui, vou carregando durante a viagem, né, é, do outro lado também, só que do outro lado tem, aqui eu não sei porque que não tem, do outro lado tem chave, tá, então você pega a chave aqui, ó, tá meio ruim pra abrir, mas abriu, abriu, aqui também você tem espaço, aqui tem um alicate multifunção, canivete, abridor de garrafa, tem mais um carregador aqui de USB, se quiser usar, não sei que diabo é isso, né, acho que é máscara, eu acho, deve ser da época da pandemia ainda, o cara deixou aí dentro, então vamos fechar, aqui ó, você tem entrada de ar pra todo lado, você pode ir regulando igual se tivesse no carro, mas ela não tem ar-condicionado, tá, ela simplesmente tem os ajustamentos de ar aqui que vem nas carenais, ela se deixa aberto aqui no calorão, ele vai jogando o ar pra você, tá, o cara achei legal que ela tem igual o caminhão aqui, cara, tem um defletorzinho aqui no retrovisor pra você ver a distância maior, só aqui embaixo você deixa aberto a entrada de ar pra você resfriar essa parte de trás do motor, pra você não queimar a canela, tá, porque vê que o pé vai lá embaixo, então você pode simplesmente encostar o pé no motor, né, então você deixa aberto pra ele ir resfriando ali, e obviamente você não vai pegar uma moto dessa e andar de chinelo e muito menos de calçado aberto, né, você vai ter calçado fechado, de preferência uma bota ou um tênis fechado pra andar na moto dessa. É, aqui na frente nós temos também, o que nós temos mais aqui? Uma possibilidade de você aumentar a bolha, então você tira essa trava aqui, obviamente as mais atuagens devem ser elétricas aqui, ó, destrava do lado direito, né, destrava do lado esquerdo, tá, e você destravou, você pode puxar a bolha com a mão, ela vai aumentar, bom, ah, aumentou, então você aumenta aqui, tá chovendo, aumentou, parou de chover, você volta ela pra posição normal, eu tô com um negócio de pedágio aqui, então vou tirar daqui e colocar lá isso aqui, isso aqui, ó, é como os caras cobram o pedágio, tá, então passa nesse Florida Department of Transportation, tá vendo, você simplesmente lê esse código que envia aqui, deve ser um, sei lá, um bluetooth, um imã magnético e tal, na câmera e cobra o pedágio na hora que você passa, não tem cabine de pedágio igual tem no Brasil, tá, vamos lá, aqui você volta ela pra posição normal, depois eu vou voltar, com mais calma porque eu preciso das duas mãos, tô filmando com uma. aqui também você tem um defletorzinho aqui pra você conseguir colocar o vento no seu rosto, caso ela não tiver passando, se a pessoa tiver uma estatura mais baixa, não conseguir pegar direto, você vai ali e regula, eu demorei pra achar isso aqui, mas acabei achando e foi muito bom. O que mais? Nós temos aqui encosto pro garupa, pro passageiro, tem um sofá pro garupa aqui atrás, ela é toda automática, tá, então vou abri-la aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, olha que legal, abriu o baú, não sei se vocês escutaram o barulho aí, aqui dentro tem umas gambiarme, sacola da Harley, tênis, etc e tal. Fechou aqui, tá fechado, você pode ligar o alarme se você quiser, você vem aqui, ó, aperta cadeadinho e vai piscar, tá vendo? Piscou lá o... não é alarme, é uma trava elétrica, tá, ela não tem alarme, pelo menos eu acho que não tem. Então vou abrir de novo e vou abrir a tampa lateral de um lado aqui pra vocês verem como é que é. Aqui embaixo tem as travas aqui pra abrir, ó. Bom, era pra ter aberto, não abriu. Ela deve tá com... bom, vamos lá, vou tentar de novo. Também não abriu, então peraí, deixa eu travar de novo. E destravar. Agora acho que vai abrir. Olha lá, ó, abriu a tampa lateral, você tem o maleiro, não vai abrir do outro lado, porque é igual, tá? Aqui eu deixo capa de chuva, deixo uma coisinha ou outra, coloco a mochila com o computador aí dentro também e faz, fechou. Tá lá, ó, fechou, pegou aqui, opa, peguei o errado, pegou aqui, travou, tá travado, só ir embora. E aqui dentro caba um capacete tranquilamente. Então, assim, é uma moto que dá bastante conforto pra viagem, tá? Então o cara vai fazer uma viagem de longa distância, principalmente aqui nos Estados Unidos, que as estradas são fantásticas, cinco pistas de um lado, cinco do outro, ou três pistas de um lado, três do outro. O cara viaja confortável, sem problema nenhum. Tá? E tá sendo isso aí. Então eu espero que você tenha gostado da moto, tá? 120 cavalos de potência, 1.800 cilindrados, esse motor boxer de seis cilindros, seis canecos. Dá mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros por litro. Não tá ruim esse tipo de moto, tá? E chega uma velocidade máxima aí de mais de 200 quilômetros por hora, se tiver coragem. Eu não tenho. Mais uns 160, 180, dá pra andar. Beleza, americano? Beijão pra você que quer apoiar a nossa moto de expedição, tá aparecendo o link na tela aí. Dá uma moral pra nós. Valeu!